E olha só, gente, o número de mortes por afogamentos nos últimos 30 dias chegou a seis em córregos e rios do Noroeste Paulista. É um número preocupante e isso ainda tem acontecido principalmente com pessoas que vão para pescarias de fim de semana. Aí que está o problema, né, gente? E a falta do colete salva-vidas tem colaborado para isso. Daniela ainda lembra emocionada sobre a morte dos tios. A tragédia foi durante uma pescaria de fim de semana em um dos afluentes do rio Tietê, na região de Araçatuba. É difícil, não tem como acreditar. É difícil. Ricardo Ridec, Zota, e Paulo Massaíu, Zota, tinham sempre o costume de pescar e voltar no final da tarde. Mas no último dia 28, não voltaram. Eles sempre foram pescar para aqueles lados, né? Só que o nível da água tinha subido e o buraco que tinha lá, eles acharam que estava mais para frente, estava mais perto. E um dos meus tios foram um pouquinho mais para frente para pescar e ele acabou afundando. E o meu outro tio desesperado foi tentar ir atrás para ajudar, só que ele não conseguiu, né? E acabou os dois falecendo juntos. Quatro mortes nos últimos dez dias. Esse número alerta sobre os cuidados que devem ser tomados no momento da pescaria, seja de barco ou às margens do rio. Foram duas mortes em Irasatuba e duas em Guararapes, no Córrego Azul, durante o feriado de 7 de setembro. Nos últimos 30 dias, o número sobe para seis mortes, com mais uma em Buritama e outra em Valparaíso. Cuidados básicos podem evitar que o lazer acabe se tornando tragédia. Colete salva-vidas, fazer as coisas com calma, regularizado. Ao primeiro sinal aí de mudança de tempo, sair de regressar. Consultar a previsão de tempo antes de sair para a pescaria também é importante. Percebeu que o companheiro afundou, não vai ajudar, coloca ali um galho ou até uma vara de bambu, alguma coisa para ele segurar, porque no desespero ela vai abraçar o outro que tiver e os dois vão afundar. Então é cautela, não entrar muito para dentro do rio se não sabe nadar. Se não sabe nadar, nem entra no rio. São dicas fundamentais que precisam ser levadas adiante para a gente ver que muita gente não vai. Acabar indo lá com os amigos, vai curtir a pescaria, muitas vezes não sabe nadar, mas tem um amigo que sabe e aí acha que vai estar seguro. Está errado, pessoal. Tem que tomar cuidado, ainda mais aqui na região, que a gente tem aí o Rio Tietê, tem o Rio Grande, tem o Rio Paraná, que muita gente vai para a pescaria. Todo cuidado é pouco. Cuide da sua vida, coloque o colete salva-vidas, que com certeza isso é o requisito mínimo, viu? Além de todas as outras dicas que o nosso bombeiro aí na reportagem mostrou para você que está em casa.